Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Eu sou Marcelo Marques, professor e diretor do Concurso Virtual. Concurso Virtual, aliás, é capaz de te ajudar a encurtar o período entre a sua preparação e até a tão sonhada vaga no serviço público. Atenção! Temos o edital na praça, o edital da ANP, Agência Nacional do Petróleo, agência reguladora, inclusive com carreira estatutária e o cargo para técnico administrativo. Um salário aproximado de R$ 6.300, serão 20 vagas para nível médio. Data da prova, 31 de janeiro de 2016. A banca, como você sabe, é a Banca Seis Gran Rio e a inscrição ocorrerá no período de 18 de novembro até 8 de dezembro de 2015. Agora, atenção! Você está a um único clique de uma decisão. Quer dizer, a decisão já é o clique. Então, você está diante de um clique para uma grande decisão na sua vida, que é estudar com o concurso virtual e juntar-se aos milhares e milhares de concurseiros que acreditam em nossa ferramenta e vêm sendo aprovados nos principais concursos públicos do Brasil e muitos deles, milhares, nas primeiríssimas classificações. Siga aqui meu dedo, aqui embaixo, eu estou vendo aqui de cima, aqui embaixo, está vendo? Isso mesmo. Você vai encontrar o nosso pacote. O nosso pacote, ele é completíssimo, com 253 horas de vídeo, de vídeo-aulas. Que legal, não é isso? 253 horas. E um detalhe importante, todas as matérias, inclusive aquelas matérias específicas relacionadas com a área de petróleo e regulação, todas elas em vídeo. 253 horas, o pacote, ele está saindo com 40% de desconto em relação às matérias isoladas. Sem nenhum problema, você pode fazer o investimento nas matérias isoladas. Mas ao adquirir o pacote, você vai comprar todas as matérias e com um super desconto de 40%. Veja bem, uma economia de R$ 548,40. Deixa eu até colocar os óculos para ver se é isso mesmo. É isso mesmo. R$ 548,40 é a economia dos 40%. Ele sai, esse curso completo, ele sai por 12 parcelinhas de R$ 68,55, sem juros nos cartões de crédito. É isso mesmo. Você poderá parcelar em até 12 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Você quer saber o que significa R$ 68,55 por mês? De 20 por 30, R$ 2,28 por dia para ter um curso completo, para conseguir estudar com a equipe que mais aprova no Brasil, que é com toda certeza a equipe do concurso virtual. Então você vai clicar aqui embaixo isso, você vai fazer o investimento nesse curso, acreditar em você, acreditar em nossa ferramenta, acreditar em nossos professores e fazer por merecer. estaremos todos aguardando aquele teu depoimento de que você conseguiu entrar na Agência Nacional do Petróleo usando as nossas aulas, utilizando a nossa ferramenta. Ok? Então é isso, pessoal. A gente se vê dentro da área do curso, a gente se fala no concurso virtual, nos diversos canais, e eu espero você nesse curso. Ok? Então tome essa decisão agora, está esperando o quê? É isso aí, então vai ali, clique, faça o investimento, o investimento é muito pequeno, é muito pequeno mesmo, e você poderá atingir a sua tão sonhada estabilidade usando as nossas aulas, utilizando a nossa sensacional equipe de professores. Um grande abraço e a gente se vê em breve. Um grande abraço e a gente se vê em breve.